Eu vou mostrar pra você, meu mestre tocando, berimbau puxando, som do mele Eu vou mostrar pra você, meu mestre tocando, berimbau puxando, som do mele Menina Rosa, vem trabalhar Menina Rosa, vem trabalhar Menina Rosa, vem trabalhar Nesse embolado juremado, nesse coco pisado Desse elo mazuncado, eu quero ver tu girar Nesse embolado juremado, nesse coco pisado Desse elo mazuncado, eu quero ver tu girar Nesse embolado juremado, nesse coco pisado Desse ilumazucado, eu quero o vento girar Desse balado juremado, desse corpo pintado Desse ilumazucado, eu quero o vento girar Vamos, Deus, irmão, vamos Vamos pra jurema trabalhar 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 E esse é o trabalho da jurema Bebendo, fumando, tocando o bem E esse é o trabalho da jurema Bebendo, fumando, tocando o bem Meu mestre me chamou Meu mestre me chamou, eu vim pra trabalhar Desse empolado juremado, desse coco pisado Desse elu mazucado, eu quero ver tu girar Desse empolado juremado, desse coco pisado Desse elu mazucado, eu quero ver tu girar Desse empolado juremado, desse coco pisado Desse elu mazucado, eu quero ver tu girar Desse empolado juremado, desse coco pisado Desse elu mazucado, eu quero ver tu girar Meu mestre me chamou, eu vim pra trabalhar Meu mestre me chamou, eu vim pra trabalhar Meu mestre me chamou, eu vim pra trabalhar Desse empolado juremado, desse coco pisado Desse elu mazucado, eu quero ver tu girar Desse empolado juremado, desse coco pisado Desse elu mazucado, eu quero ver tu girar Vamos, meus irmãos, vamos Vamos pra jurema trabalhar 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 E é só trabalho na Jurema Bebendo o bando Tocando o meu maracan E é só trabalho na Jurema Bebendo o bando Tocando o meu maracan Pelo amor de Deus Escutou do seu Pai Onde quer que eu vá Estarei Mas se um dia